O que é isso, mano? Por que isso que é? Por que você quer isso? Por que? Eu quero porque... A missão... Qual a missão? A missão... Of... 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 The people from... I'm oculta Que missão? Mostra a missão Não, I'm blind I'm blind I'm blind Não, que missão? Mostra, mostra, mostra Mostra O que é? Bom, eu nem falei que eu ia despeitar Não tive que conseguir Como que dá a pena pra esse bosta aqui? Me dá a pena! Não, tu vai... Eu vou usar essa merda Não tem como Toma essa bosta aí logo Ótimo Agora é minha Ela não dá pra fazer uma arma É mentira Tá, vamo pra missão Vamo, 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 vamo Então, vamos Por que que tu vai com essa... Esse... Por que que... Esquece, vai Agora a gente vai fazer uma missão Que tem mais aranha Do que a da aranha de Greg Não, vai Não, vai É Igtar Só que ela é da floresta Não, tem que achar o portão de Igtar, cara Igtar ziu Achei o Igtar Achei o Igtar Não Vou jogar ele no rio Falar pra ele nadar Eu não vou terminar Vai ter que matar os bichos Vamos usar... Ele... Ele não morre, não Ah, cara Eu vou usar as duas Pra onde ele vai? Pera, eu tô vindo pra cá Tamo seguindo Vai, então vai na frente Que eu vou seguir nele, vai Sim, vai na frente Sim, vai na frente Cadê o Igtar? Oxi, cadê ele? Como que ele tá contigo? Oxi Ué Ué Ah, tá Lagou tudo Ok Eu peguei duas magias de fogo Eu acho que eu peguei a sua Vai, toma Ah, tá Não é por aqui É Ai, eu... Ai, eu... Ai, eu... Depois que eu saio... Tsss... 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 Não é por aqui Lá é a... A calha aí Olha os nossos lopes Tsss... 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 Não, mano... Ele não precisa mais de nós Tsss... 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 Tsssank... Tsss... 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 Falou... Ah, deixa eles aí, eles são inutiles o rosto dela aonde o cara deixou uma trilha eu quero muito falar da puta muito otário aí o cara é muito trouxa porra não vou deixar tudo pra trás agora chegamos em outra cidade com o dobro do tamanho com o dobro de tudo com o dobro de carro na otário pega aqui no meu palco tá não consigo lê calma desert lentes eterna winter dark academy e para a esquerda vamos para a esquerda sou do contra a tá e dessa vez os nomes não tá bugando graças a deus e eu preciso mudar o idioma do jogo não vai largar o jogo assim porra nossa mas fica muito melhor velho pra mim eu ainda não vi essa porra e corna dois idiotas se matando por lute puta que pariu caralho vem cá morreu tá porra jogo até laga velho tem como colocar magia nas mãos a tá esquece puta que pariu ajuda eu tô muito na merda Mano, achei o Mark of the Ancient. Pegou esse? O Mark of the Ancient? Não. É aquele item lá. Sabe esse? Qual? Ahn... Ahn... A última vez que tu tinha pegado, então a gente passou reto por esse que fica na floresta. Ahn... Eu tô com a porra de um peitarol de ouro. Eu não sei qual que é a melhor. Ah, esquece. Peitarol de ouro é um cu. Qual assintuto vai querer? O que tem proteção contra explosão? O que tem proteção normal? Ou o que tem proteção contra fogo? O que tem proteção normal? Não. Sim. Faça outra explosão. Eu vou te dar sentada, então. Pegue esse. Pegue esse. Inquebrável, porra. Inquebrável... Ahn, proteção contra explosão, não. Pronto. Eu tiro essa porra do meu inventário, pelo amor de Deus. Olha aqui, outra. Olha aqui, olha aqui. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Não inherent tutor. Não, eu que fiz mesmo. Não, eu que fiz mesmo. Não faça isso. Não faça pela criação. Porque tu pode... Fazer duas coisas pela criação. Você pode perder itens que não tem como conseguir mais de um no mapa. E você consegue pular a capacidade, assim como busca a Pô, vou te odiar pra sempre, cara. Gay. Usei cabeça de... Nós estamos indo pra... A gente está indo pra onde? Eternal Winter, né? Ah, tá. Então não é pra cá mesmo. Achei, achei. Uma placa Goblin Territory. É isso mesmo, eu acho. Goblin Territory. Cara, se lagou muito o meu jogo. Mas que droga. O... Bosta. Aqui, ó. Peguei tudo... Não! Peguei todos os itens bons. Ih, otário. Ah, tu vai ver no vídeo. Cara, tu vai ver que nem item bom, véi. É. Ah, nós chegou até essa parte com o Murilo. Não é quando eu estava jogando. Naquela vez que eu não tinha. Se eu não me engano, a gente matou o Goblin com o Murilo. A gente matou. Só que daí a gente parou de jogar depois. Se eu não me engano, a gente... Matou até o próximo. Legal. Olha onde caralhos eu spawnei. Vou colocar um lo-fi mesmo. Olha que piscina quentinha, cara. Mano, você já tentou matar um Goblin desse? Tem muita vida. Olha aqui, cara. É, toma um banho aí. Toma um banho aí. É jacuzzi. Ah, esses Goblinzinhos chatos pra cara. Ah, tem uma bigorna. Ai. Ele só desapareceu da minha frente. Putra, vem cá. Toma, toma. Olha o nome, olha o nome, olha o nome. Ei, Meri, olha o nome. Tu viu? Ah, não. Agora é só renomear a flecha. Verdade. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. É meu. Ih, caralho. Ficou tão... Pá. Ah, mano. Ai, a música voltou. Cotillado. Cotillado, pega. Peguei. Vamos lá. Peguei a flecha. Eu peguei a flecha. Eu peguei a flecha. Eu peguei a flecha. Eu peguei a flecha. Cotillado. Eu peguei a flecha. Me encostei um dedinho na água, igual eu do em Mine Quente. Talvez eu esteja me arriscando demais. Como que foi pra pegar tudo? Ah, que corno. Cara, tenta chamar uma Goblin Mine. Ó, você tá na frente de um caminho aí, né? De dois caminhos, na verdade. Você tá na frente de dois caminhos, né? Não, vai pra da direita. Ah, bota de couro, que bosta. Cara, eu achei uma crossbow. Uns 20... Uns 27.000... Cinto. Vai estar aqui vitalício. Ah, mas aqui não tem nada mesmo. Aqui só tem uns vasos e uns baús, só. Aqui não tem mais nada. Mais nada. Nada, nada, nada. Eu explorei tudo. E eu tô com 1.999.888... Isso aqui é o... Depois... Ah, o nome não tá trocado. Não, só tá recarregando de novo, cara. O cara tá traumatizado. Cara, isso é uma referência a que toda vida que tu pega é uma morte. É, vai ser... É, vai ser... Pronto. Pronto. Se ninguém falar nada... Ai meu Deus, tô de no raio, saca essa merda, vai lá DPS, os calangos, meu Deus, destruímos Calando, olha, tem um cara preso ali ó, merda, não tem como, é verdade, eu achei uma dungeon key, eu achei uma dungeon key, many thanks my friend, ei mano, o cara é muito burro, aqui é a dungeon key, não, abre, eu acho que bugou, não bugou não, nossa os dois pulando, ai meu Deus, eu quase caí no limbo, cara se caí no limbo, consegue voltar? Não, não caí no limbo, eu caí num lugar aqui, e eu caí com um coração, usa o poção ajuda não imediata, usa a magia que eu tenho, porque a minha tem cúldão, e cúldão é meio minuto tá, a tá, a tá funcionou Eu tô indo. Eu vou pegar esse baú. Ai, ai. Cai, cai no void. Cai. Cai, morreu. Cara, que jogo otário, velho. Eu tô com uma calça de ferro. Cara, eu tô com muita coisa no meu inventário. Eu vou ter que esvaziar tudo depois. Roubei mesmo. Morre. Pedaço de me me. Ai, eu quase caí. Cadê os calangos? Pronto. Usa essa merda. Toma. Morra. Pega a vida. Aqui tem coisas interessantes. Eu sei. Calça de cota de malha de novo. Arco, flecha. Cara, eu tô com a porra de um cinto no meu inventário, velho. Eu vi uma magia que esses caras usaram. Eles usaram um só... Eles... Mano, saiu uma mão feita de pedra do chão e bateu no ombro do talão. Não te amo. Eu sou te amo. Eu tô aqui. E daí eles usaram uma magia muito louca do talão. Tá bom? Eu tô com a porra de um cinto no meu inventário. Eu tô com a porra de um cinto no meu inventário. Eu tô com a porra de um cinto no meu inventário. Eu tô com a porra de um cinto no meu inventário. Ai, 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 ai. Vá pra porra, vá. Vá pra porra, vá. Vá pra porra, vá. Mata o carango! Ai. Calma, eu tô recarregando a besta. Recarreguei duas vezes, ainda, né? Nunca se sabe. Tanto de bicho bugado também. Puta tra... Lago. Lago moi. Puta que pariu. Outra. Hum? Acabou seu cu. Coloca o pau no cu então. Puta que pariu. Caralho. Puta porra. Será? Os caras to com a melhor magia do jogo. Até a do ultimo boss. Caralho eu vou morrer. Tem dois. Vem. Um sobe aqui. Eu to indo. Tem pouca coisa aqui em cima pra... Nosssssssssssssss. Corre. Sai daqui. Coloca eles lá pra baixo. Eu to batendo as minhas aranhas vei. Crítico. Puta te empurrei também. Toma. Olha eles dropa cinto. Morre. Bicho ruim. E a recompensa é... Uuuuh. Recompensa é muito boa, cara. Lagou. Lagou muito. Lagou muito. Lagou muito. Muito, 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 muito. Usa cura. Usa cura. Usa cura. Usa cura. Usa cura. Ai. Usa cura aí. A minha também tá. Mano, a minha tá 40 segundos. Eu tô com uma... Eu tô com uma bota de queda de pena. Uhum. Massa. É igual a bota de queda lá pro bota. Vai lá. É lá naquele vazio. Ah tá. Aham. Eu vou ir. Eu quase pulei. Eu quase pulei. Eu quase pulei. Aqui em cima a cabeça é a cidade. Vamos descer. Será? Eu tô com uma espada de madeira. Murra. Murra. Tá, é aqui? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Resuperei minha vida com o coraçãozinho. Acho que tu já consegue usar o rinho. Eu tô com a metade de... Eu tô... Eu tô full só aqui. Só tô com a metade de um só. Nossa. Oh, deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Atrás o bicho pra cá. Atrás o bicho pra cá. Vem. Droga forte. Sai. Ele usou em mim. Que nem a bola. Mata o kalunga. Mata o kalunga. O kalunga é muito forte pra magia dele. Roubei mesmo. Eu quase fui empurrado pro vo... Eu quase fui empurrado pro vo... Eu quase fui empurrado pro void, na verdade. Aqui é mais exploração, tá suave. Exploração, curtição... Eu quase caí no void. Eu quase caí no void. Eu quase caí na porra do void. Ah, não tem baú em nenhum lugar. Ah, na, 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 na. Cara, esse episódio vai ser muito longo, véi. Só que o PS4, ele permite gravar até 60 minutos. Então, ele pode encerrar a gravação daqui a 60 minutos. A gente vai ter que fazer parte 2. Achei a chave. Achei a chave. Não. Infelizmente. Puta de páreo. Olha. Vamos chegar até a parte que tem que colocar a chave. Eu achei uma, uma dungeon key. Vamos. Se você chegar assim, ó. Se tá com a aranha, você corre. Não, daí continua. Pro próximo. Cara. Denifenton no B.O. Aceita. Pode pegar. Agora eu que tô pegando tudo. Pegue. Então vamos lá no próximo. Episódio de. A caça aos tesouros de adamantium. E, e, e. E talvez, mano. Eu espero que seu áudio esteja saindo. Porque senão. Vai ser mais um Minecraft com esquizofrenia.